Hoje trago-vos as leituras que fiz durante o mês de julho. Durante o mês de julho li 11 livros, à volta de 1898 páginas. Li 16 autores do sexo masculino e 5 autoras. 15 autores eram irlandeses, 2 ingleses, 3 americanos e 1 português. Li 9 livros em inglês e 2 livros em português. Em termos de géneros, li 6 livros de banda desenhada, 1 policial, 1 clássico português, 1 livro de contos de terror, 1 livro infantil ou juvenil e 1 livro infantil. Apenas fiz uma releitura. Os contos que eu li foram de vários anos. Um deles era de 1839, outro de 1853, 1888, 1891, 1903, 1918, 1924, 1945, 1953, 1955, 1977 e 1989. Em termos de livros, um dos livros foi publicado em 1983, 1 em 1996, 2 de 97, 1 de 2001, outro de 2006, 2 de 2012 e outro 2 de 2014. Os livros que li foram, o Twelve Irish Stories, que foi compilado por Patricia Craig. Eu posso dizer quais são os contos que ele tem, ele tem 12 contos. Eu vou dizer pela ordem que eles aparecem no livro. O tracks de coragem no livro. The George Moore Courage The Forrest Reed The Prisoner The Dorothy McArdle The Happy Autumn Fields The Elizabeth Bowen Ghosts in House On Cork Hill The J.F. Barn A Laugh on the Professor The Shane Leslie Rich and Strange The Peter Somerville Large E Green Road De Morris Leach Depois terminei de ler Uma série de banda desenhada Que já tinha começado o ano passado A ler mas que nunca tinha lido O volume final A banda desenhada é Lock and Key O volume foi o volume 6 Que é o último Alpha e Omega Esta banda desenhada é do Joe Hill E os desenhos são de Gabriel Rodrigues Este último volume Não podia ter terminado melhor Eu gosto imenso desta série Li depois também duas pequenas histórias Também do Lock and Key Uma delas é Lock and Key Grindhouse E a outra é Lock and Key Small World Uma espécie de contos que complementam A história da casa De seguida terminei de ler o I Let You Go Da Claire McIntosh Que foi um livro que me foi oferecido Pela Cristina do canal Books and Beers É um thriller Barra policial Está muito bem escrito Eu gostei imenso da escrita da autora E confesso que me fez Algumas partes do livro Fez-me ter um arrepio Na espinha Há uma criança que é atropelada E morre E nós vamos acompanhar uma série de personagens Que estão envolvidas nesse atropelamento E na morte da criança É um thriller psicológico E acho que está muito bem construído O final deixa-nos na dúvida Se a história ficou ou não resolvida E eu acho que isso foi mesmo o toque ali Genial Neste livro É um livro que eu não vos posso contar muito Porque deve ser lido mesmo Não sabendo muito sobre o que é que vai acontecer Nem se saber muito sobre os personagens Porque A genialidade Da história É mesmo pessoa descobrir E ir descobrindo as coisas todas Ao longo do livro De seguida Relia o livro O incrível rapaz que comia livros Do Oliver Jeffers Oliver Jeffers é um Alistrador Autor Que eu gosto muito Este foi um dos livros com que Eu comecei a conhecer o trabalho deste autor E é sobre Conta a história sobre um rapaz que comia livros Está muito interessante O livro vem comido As ilustrações são Muito bonitas E foi uma ótima releitura Eu reli para Uma das maratonas De verão Depois também Para as maratonas Li um clássico Português Li O que fazem mulheres De Camilo Castelo Branco É uma novela Interessante Não é propriamente fácil de ler Eu penso que foi a primeira vez que li um livro Do Camilo Castelo Branco E a escrita dele não é das mais Fluídas e simpáticas No entanto eu gostei muito da história É uma história que tem Algum sentido de humor E crítica social Em relação ao papel das mulheres Na sociedade É uma novela que conta a história da Lodovina E sobre o casamento arranjado que ela tem E como uma série de peripécias vão moldar a vida dela e dos seus pais também É muito interessante Há aqui uns apartes Que eu acho que na época faziam sentido Para a história Para mim já me estavam a chatear um bocadinho No entanto Gostei de ler E de certeza que vou ler mais coisas do Camilo Castelo Branco Depois continuei a ler mais banda desenhada E comecei a ler uma banda desenhada Que já queria ler há muito tempo Que é Preacher De ler os três primeiros volumes Preacher Gone to Texas Preacher Until the End of the World E Preacher Proud Americans Esta banda desenhada é escrita por Garth Innes E ilustrada por Steve Dillon Existe também uma série que foi criada há pouco tempo Que é inspirada nesta banda desenhada Eu gosto imenso De este tipo de banda desenhada Dos anos 80 e 90 Em que brinca muitas vezes com as noções que as pessoas têm sobre religião Neste caso brinca um bocadinho com os... O diabo, os anjos, essas cenas todas assim do género Criaturas estranhas E acho que é muito interessante As personagens principais Nós temos três personagens principais O Preacher Que eu agora não me recordo o nome O amigo dele que se vai juntar nas aventuras dele Que é vampiro E uma ex-numerada Que volta a ser numerada Basicamente é as aventuras em que eles se metem São personagens completamente badass São livros que têm bastante ação Mas que eu até agora estou a gostar bastante E os três volumes têm histórias muito diferentes Desde a construção da personagem Histórias relacionadas com o passado delas Até aquilo que elas estão a lidar no dia-a-dia E por último O último livro que li foi o The Ersatz Elevator Que é o sexto livro de A Series of Unfortunate Events Do Leman a Snicket E confesso que não foi... Não foi uma má leitura Mas não é um dos meus preferidos da série Muito pelo contrário E não sei se lembrar o porquê Mas não gostei tanto como outros livros da série Em termos de estrelas Houve um dos livros a que dei 3 estrelas Outro que dei 3 estrelas e meia Houve 3 livros em que dei 4 estrelas 4 livros com 4 estrelas e meia E 2 livros com 5 estrelas Nos contos Houve apenas um conto com 2 estrelas Houve 3 contos em que dei 3 estrelas e meia 5 com 4 estrelas E 3 contos a que dei 4 estrelas e meia E eu vou-vos dizer quais foram esses Em que dei 4 estrelas e meia Tendo dificuldade em dizer este nome Que também tem a ver com uma casa Acho que também tem a ver com uma casa assombrada Que também gostei bastante E o outro que dei 4 estrelas e meia Foi o Courage de Forrest Reed Foram estas as minhas leituras Em julho E vocês, o que andam a ler? Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau